Bem-vindos a mais uma edição de Nobidade TV, a minha Luís da Silva Lopes. Sim, mas é de costume, não tenho sido a falar, não tenho um programa especial para nós hoje. Não tenho um convidado especial que vem diretamente de Cabo Verde. Para começar, para apresentar a notícia conosco, Presidente de Câmara de Ilha de Brava, Sr. Orlando Bala. Bem-vindo a Nobidade TV e bem-vindo aos Estados Unidos. Obrigado pelo convite, é um prazer estar ali, há uma oportunidade para conhecer gente de Brava e amigos de Brava. Geralmente nosso Cabo Verdeano quis ter radicado ali na América. Nho, pode dar um pequeno, curto de biografia sobre Nho? Nasci na Brava, saí de Brava com 17 anos de idade, um percurso para Dakar, Holanda, América em 1971. E vivi na América até 2010. E então a minha carreira foi basicamente na marinha, marcante. Mesmo assim que li na América pelos primeiros três anos, um trabalho em diferentes fábricas. E continuo em meu percurso de educação, começando com a High School, a GED, em caso já tem 20, 21 anos, não pode atender a escala. Continuo na escala marítima, ok? De marinheiro e oficial até curso de capitão em piloto. E em 2006, aliás, decidi fazer um contributo direto, com um desejo enorme de fazer um contributo positivo para o bem do nosso povo, para o bem do nosso índio. Vivendo nos Estados Unidos, ele não sabe que situação de vida ali é morte, depois muda para a Ilha Brava. Morde, o que foi a transição para ele? Para mim, ela aconteceu num momento próprio, porque já com 36 anos, trabalhando para uma empresa, decidi tomar a minha reforma antecipada e toda a coisa calha, como se fosse nunca um antigo cabo verde. Um adapta fácil, reconhecendo algumas dificuldades, mas não foi tão difícil. Morde que eu consiga manter aquela ligação com o Brava ou é contíncio de possuir o meu regresso? O meu desejo é que, na minha infância, tenha uma melhor oportunidade. Se tivesse, me é um de que é esse cabo verdeano que te saiba de bravo. E então, aquele amor, aquele amizade, aquele desejo de regressar-se nunca, nunca saia do meu sentimento. E foi uma oportunidade, ou aliás, tive um ponto que não fazia uma decisão. Meus amigos, algumas famílias, acho que é uma decisão radical, talvez é, mas é uma decisão que está satisfeita, que teve um tênue, uma oportunidade, como a gente tem falado antes, de fazer alguns contributos direto. É um fundo de recurso. que não teve privilégio de trabalhar para uma empresa que te exigia melhor de bravo. Minha pessoa humilde, que tudo vez que chega um ponto, que nunca tem resposta, nunca te fingir. Porque o resultado não é para o meu bem, é para o meu bem, é para o bem do povo. Então, com isso, trabalha sempre com esse objetivo que me é servente, tenha ele. Me é servente, tenha povo. Portanto, com esse objetivo, ainda enquerra. Não é fácil, não foi fácil, foi um ano com muitas dificuldades, mas não consegui fazer algumas coisas, ok? Não consegui ter uns pequenos contratos de programas, em termos de melhoramento em arruamento das estradas, nomeadamente, por causa, tem que falar o nome, um troço de estrada para minhotos, um troço de caminho ali na vila, outro troço de estrada na Tomé Barras, Laranjeira, Caminho Novo. Mas, além disso, ou ainda melhor, limpeza, no começo com o programa de limpeza de bravo. Não teve um fórum para o desenvolvimento de bravo, que já é um arranque e, nesse momento, não sei, no processo de elaboração de plano estratégico para o desenvolvimento de bravo. O plano estratégico para o desenvolvimento de bravo é um roadmap, um guideline que é que te sirve somente as câmaras, mas câmaras de futuro. O programa é de muda direção de desenvolvimento de bravo, ok? Brava tem uma necessidade enorme de ter um aeroporto, melhor meios de transporte marítimo, mesmo assim que nos dão muito grato para o nosso ferryboat crioulo, que faz um grande trabalho, mas ainda não tem melhor, não tem melhor situação de caminhos rodoviários dentro deles, não tem melhor sistema de cuidado de saúde, não tem melhor sistema de cuidado de segurança, segurança pública, um sistema de proteção civil, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e então, estes já são programas que têm que ter parceria com o governo, parceria com a comunidade, comunidade bravense, amigos de bravo, comunidades, organizações não governamentais, e assim, tendo essa network de entidades e pessoas com desejo, ok, de participar neste desenvolvimento. O objetivo desse viagem é apresentar a comunidade, que já teve três reuniões, coisa que não tem feito em 2013, coisa que não quer fazer em 2014, coisa que não te espera de cooperação de nós bravenses e amigos de bravo, então, continua a repetir amigos de bravo, porque bravo tem amigos, ok, é um sentimento caloroso, o que eu senti que de facto é que sou bravense que gostam de bravo, o mundo inteiro gosta de bravo, portanto, é muito importante que não reconhecerem apoios, ok, que não tenham tido de amigos de bravo. E então, pedindo, antes dali, te pedindo a nossa comunidade bravense, com propriedade na brava, para regressar para a brava, para reabilitar suas propriedades. Reabilitar suas propriedades é o primeiro apoio que se pode dar às câmeras, ok, porque ele te cria postos de trabalho temporariamente, ok, e ele te contribui para o embelezamento de bravo, que é mais um programa, ok, que tem que incluir pintura de casas, reabilitações de casas, de pardieres, e plantação de árvores, de flores, árvores de árvores de flores, on and on, limpeza e tudo mais, é mais um programa que não se elabora. Além disso, no futuro, ele também contribui na receita de câmeras, tendo mais receita, menos dívida, câmeras testando a posição, então, ele cria postos de emprego e apoios a pessoas com necessidade e mais. paga atenção para a propriedade que eu tenho herdado nas famílias. Que bravo tem umas propriedades, tem uns pardieres que, ó, que eu espia, nesse momento de grandeza, ele deve ser uma maravilha. Então, por que não valoriza a coisa que o país deixava? Tem uma coisa que eu tenho que perguntar, eu falo sobre acesso à brava, não, portanto, eu falo de criola, que também é brava, algum andamento na cria de um aeroporto na brava, ou de ter mais portos na brava? O aeroporto na brava é uma necessidade que, infelizmente, é muito superior à capacidade de câmeras. Essa câmeras, se trabalha com seriedade, está em conversa com o governo, e, pela aparência, também tem um estudo, ok, se, de facto, brava pode ter um aeroporto derivado de situação física, geográfica e também meteorológica. E, então, tendo um estudo, depois, não tem saber se, de facto, brava pode ter um aeroporto ou não. Um porto secundário, ok, é necessário. Um, porto de forno, já é muito melhor do que ele era antes, com dois cais. Há período de ano que, na forno, tempo que te permite criar a traca, às vezes ele está mais consumado, então, brava que fica isolado. E, então, desde os anos 1800, 1900, feijão d'água sempre foi o porto secundário. Ah, ok. Então, tem essa possibilidade, já de não começar a receber cruzeiros. Então, cruzeiros, o que pode entrar no forno? Porque é grato, mas o porto de feijão d'água é de um tamanho suficiente, que está ancor ali, no mestre, um pequeno cais, na feijão d'água, ok, que te acomoda esses botes de transporte, que te traz esses turistas de cruzeiro, para o Baila. Para o Baila. E, também, ele tem outros serventis, mesmo para IATS e mais. Então, tudo isso é plano que está em conversa com o governo. E um arrastador, na feijão d'água, que nunca tem ido, está em progresso, com esperança que ele te concretize. Cosa é que é a nossa relação? Será que o governo está atuando de maneira positiva? Bem, até esse momento, não tem nada de mal de fala do governo central. Sem fala de mal de governo central, seria uma mentira. É somente, nesse momento, é concretizar, ok, aquela expressão de abertura que o governo tem mostrado a mim nos últimos encontros que teve ali durante o mês de janeiro. Portanto, concretizando, mesmo assim, um porcentagem de projetos que tem apresentado esse, a Brávita fica muito bem servida. Agora, no contínuo, eu entrei e empanho e elaboro um bocadinho, mas naquela fundação de Bravos. Ok, uma fundação que te chama Bravos Solidários. E então, essa fundação, ela te começa com o salário, ok, abre o salário, para começar a criar essa fundação e com esperança que ainda tem parcerias, ok, parcerias com empresas, entidades com interesse na Bravos, e amigos e pessoas. e assim, essa fundação de servir nossa comunidade Bravense, especialmente na área de educação, formação de nós, de nós jovens, para o Bravos ter um futuro melhor. Tudo documento já está no Ministério, ok, nos espera a resposta do Ministério. depois que tudo está pronto, não está abrindo um conto bancário, e esse corpo direitivo de seis pessoas, com o presidente, tesoureiro, tudo mais, e a Câmara está a ser parte, porque nós, não se de passagem, no futuro até tem outro presidente, e outras pessoas. portanto, ele tem que ser uma fundação com a esperança de que ele sobreviver para o futuro. Seja Orlando Ballas está lá ou não, e não por o bem do Orlando Ballas, mas por o bem do povo, então, depois que tudo está concretizado, quem regressa para a América, ainda tem ele tudo pronto, de apresentar para a comunidade, com esperança que alguém na comunidade te sentir confortável de começar a participar. Mais ou menos, que tempo impensam esse projeto que está concretizado? O máximo dois meses, mas na mês de fevereiro, não tenho essa expectativa que tudo que a área liga está concretizado. eu não tenho volta brava, eu não tenho outra brava para usar esse sentimento em cima daquele dinheiro para nós para o governo. Eu sou o governo, como a tudo, alguém está bem, imigrantes estão voltando para a Sezília, estão ajudando, estão construindo. Eu não tenho que 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 eu não tenho nesse momento. Também pedi uma família, por exemplo, de uma idade média assim de 40 anos com a família, tabascola, com tudo, para o governo. Larga a mão, para o governo. Não, não dá resultado. Mas, coisa que a gente pediu, tudo bravense, que tem propriedade na brava, é o seguinte, que abandone boilha, ao contrário, mantém a identidade. Seja orgulhoso de ser bravense, seja orgulhoso de ser cabo-verdeano, que cabo-verdeano, nós somos um povo, um povo inteligente, nós somos um povo trabalhador, nós somos um povo que tem que contribuir para o desenvolvimento de marcas que nós todos sabemos, e outros países. Então, por que não contribuir para o desenvolvimento de nossa terra? Então, brava, sendo a ilha mais pequena, sempre, que ainda, sempre, em uma posição mais atrasada, não tem capacidade de fazer uma contribuição enorme. Nos Estados Unidos da América, ali, na Nova Inglaterra, nós, é 60 mil braves. Primeira, segunda, terceira situação. Dez vezes mais do que a população de brava. Ok? Se não fazer uma decisão de unir para desenvolver nos ilhas, ok? Conjuntamente com o governo. Seria tão fácil. Seria fácil. Se 60 mil pessoas, ok, contribuir mil dólares, é 60 milhões. Mil, sim, sim. 60 milhões. Bravo, com 60 milhões, o problema financeiro seria resolvido. do que pode esperar aquilo. Mas vou reduzi-lo, reduzi-lo, reduzi-lo. 10% de população de brava, criando uma fundação, ok? Com toda a transparência, ok? Mil dólares. Seis mil pessoas, mil dólares. Seis milhões. Seis milhões com a fundação. e então, câmara, tanto câmara, como uma pessoa em particular, ou outra pequena empresa, poder, ok? Fazer requerimento, ok? Para empreste, naquela fundação, para criar empresa, postos de emprego, postos de trabalho. então, cria autonomia. Nunca te pode esperar no governo. Por mais que o nosso governo calvordiano crê, nunca temos possibilidade financeira de responsabilizar para tudo nas necessidades. Não pode. Não tem que ser realista. Este é um ditado que bem está falado desde que nosso amado presidente Kennedy Flávio ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Na nossa situação, não deve ponderar sobre esse ditado do nosso presidente Kennedy. Mas uma pergunta que é pertinente para todo alguém imigrante tem aqui políticos bem maiores que às vezes fala um monte para alguém para comunicar com isso. Mas às vezes aqui pessoas bem Cabo Verde no meio de comunicar lá é difícil. Eu tenho aquele problema lá na brava. Sempre disponível e é bom que eu fazesse essa pergunta que não tem um desk, uma mesa com telefone magic jack e um endereço de e-mail, mas isso não é suficiente. A Cabo Verde Brava trabalha em concertação com o Ministério de Comunidades, Ok? Porque eu queria um sistema mais mais viável, mais que para servir nossa comunidade imigrante, não somente dos Estados Unidos, mas imigrantes de toda necessidade. Mais um programa que tenha a volta concretizado com esperança assim para ter uma informação mais correta. Bom, por último, eu mando agora sim uma mensagem para essa comunidade que se tratou hoje em ano neste momento, especialmente quem diz de Brava, que está ali na União e não está ali, que a maioria está vive ali na Rodaña. Portanto, eu mando uma mensagem para o seu país, uma para tudo, alguém que se está viando neste momento. Então, se desejasse um ano de 2014 cheio de prosperidade, saúde, muita saúde, amor e nada de problema, não somente Bravesse, mas nosso Cabo Verdiano e nesse sentido de todas as pessoas que estão ali tojando. Bravesse, piscas de esquecer de nós de Abrava, nós todos sabemos que a nossa comunidade de Bravesse tem apoiado nossa família e nossos amigos desde os séculos, mas não tive um momento de um pulo mais forte, um pulo mais alto e então Brava tem um futuro deslumbrante se de facto nós Bravesse, amigos de Brava, pagam uma atenção mais forte, fazem uma contribuição mais alargada e então nós temos um de Brava muito mais bonito para nosso povo e para nosso futuro. Senhor Orlando Bala, muito obrigado por estar conosco, essa é a novidade de programa de comunidade que já tem 25 anos que compartilha com essa comunidade, muito espero que que lhe agradecer a primeira vez que lhe está ali conosco, lhe convidado sempre ao que chega aos Estados Unidos ou se no contra de Cabo Verbo lhe manda mensagem, lhe usando como um veículo lhe manda mensagem para filhos de Jabrava. Muito obrigado, sempre com muito prazer, nos contem. Obrigado.